Bateu o desespero no pessoal da terceira via. Vocês pediram, vamos falar sobre... Terceira via agora, que é derrubar o Bolsonaro. A prioridade deles é impeachment de Bolsonaro. Eles têm que tirar o Bolsonaro da eleição, custe o que custar. E aí, não é uma operação muito fácil. Impeachment é uma coisa que pode ser rápida, mas a operação de tirar o Bolsonaro da eleição não é tão fácil assim. Por quê? Porque alguém teria que converter os votos do Bolsonaro. Por quê? Porque as outras pesquisas mostram o quê? O Lula ganhando no primeiro turno. O Datafolha mostrou o Lula um ponto de ganhar no primeiro turno. O IPEC mostrou o Lula com muita folga ganhando no primeiro turno. Mas é com muita folga. O pior, nenhum outro candidato tem potencial de crescer. Nenhum. E aí, quando a pesquisa mostra o potencial de voto de cada candidato, o potencial de voto do Lula subiu muito. A rejeição ao Lula diminuiu muito. Quer dizer, o Lula está nadando de braçada. E os bilionários, o pessoal lá do PSDB, o pessoal que deu golpe na Dilma, aí eles falaram, pô, a gente deu golpe, fez tudo isso pra descambar no Bolsonaro numa crise sem precedentes e no fim voltar ao PT. Pô, a gente tá ferrado. É um pessoal burro, hein? A elite do Brasil é a elite mais burra do mundo. Pois bem. Agora, o plano deles é o seguinte. Tirar o Bolsonaro da eleição pra ver se alguém consegue aglutinar os votos do Bolsonaro mais os votos antipetistas e disputar o segundo turno com o Lula. Pra pelo menos ter segundo turno. É a única chance que eles têm. Eu vou falar disso aqui, ó. As tratativas pra derrubar o Bolsonaro começaram e o Mourão pode estar envolvido, até porque as entrevistas do Mourão ultimamente deu muito a entender isso. A terceira via que é o Mourão até 2022. É, eu vou falar. Mas um segundinho antes. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Eu também quero ver cair pro Mourão. Pra mim, tudo faria do mesmo saco. Tudo fascista. Você quer ver a casa cair pra eles? Então inscreva-se no canal, curta o vídeo e olha mais um trecho do nosso carro de som em Palhoça, Santa Catarina. Cidade que deu mais de 70% dos votos ao diabo em 2018. E a gente tava lá denunciando por 4 horas, denunciando em Palhoça, Santa Catarina os crimes do Bolsonaro. Que ele foi contra a vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, que o desastre econômico é culpa dele, a mansão do Flávio Bolsonaro. Tudo isso pro pessoal ficar sabendo e a gente vai continuar rodando lá em Santa Catarina e em outras cidades bolsonaristas também. Algumas que não são tão bolsonaristas. Porque o povo tem que escutar a verdade sobre esse desgoverno. Quem quiser ajudar as ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay e deixo as outras redes sociais pra você também seguir. E eu falo aqui, somos 500 mil pessoas no Plantão Brasil. Se fôssemos 5 milhões, a gente não tava rodando com carro de som em 10 cidades não. A gente tava rodando em 100, 150, 200 cidades. A gente ia pra cima deles com muito mais força. Então, inscreva-se, chame seus amigos, divulgue nos grupos pra que as pessoas se inscrevam no canal. Agora vamos falar sobre... O trecho do vídeo é no final, hein? Vamos falar agora sobre o Bolsonaro e o que que tá acontecendo. Engraçado que eu venho falando aqui no canal, no Plantão Brasil, há muito tempo eu venho falando, a única chance do Lula não ganhar no primeiro turno é o Bolsonaro não participar da eleição. Porque se não tirarem o Bolsonaro da eleição, o que vai acontecer é que ou teremos um segundo turno, Lula e Bolsonaro, e aí todos vão ser obrigados a apoiar o Lula. Quem não apoiar o Lula vai ficar muito mal, até porque o Lula vai ganhar. Ele vai ganhar de lavada. Então, todo mundo vai ser obrigado a apoiá-lo. Ou o Lula ganha no primeiro turno. Só tem essas duas opções. Não tem outra opção com o Bolsonaro na eleição. Sem o Bolsonaro na eleição, você meio que embaralha as cartas um pouquinho, aí talvez tenha um resultado um pouquinho diferente. Só que tem alguns problemas. O pessoal da terceira via, saíram várias notícias em portais diferentes, eles começaram as tratativas para o impeachment do Bolsonaro. São empresários bilionários, políticos, e gente importante até do judiciário, até militares. Tem muitos militares contra o Bolsonaro. Dos 15 generais lá da ativa, 16 são na verdade, um é o comandante, dos 15 são 10 que já não aguentam mais ouvir o nome Bolsonaro. O Bolsonaro jogou as Forças Armadas na lama. Aí, eles começaram as tratativas. Coincidentemente, ou não, a Globo começou a falar governo Bolsonaro em tudo negativo. Não em tudo assim como eu adoraria, mas em muita coisa. Vem uma notícia econômica, às vezes eu lembro de notícias do ano passado. Eu lembro fazendo vídeo aqui, a Globo está mostrando o povo mais pobre por causa da pandemia. Está mostrando. Mas aí mostrava um especialista criticando o governo federal. Quem é governo federal? Agora, a Globo fala, não todas as vezes, mas já fala, o governo Bolsonaro. Aí você liga a pobreza ao Bolsonaro. Aí fala de corrupção da Covaxin, o governo Bolsonaro. Aí você liga o Bolsonaro a um escândalo de corrupção de 1,6 bilhão de reais. É muito diferente falar o governo federal. Então, agora as pancadas são mais fortes. Mais do que isso, o Mourão. Veja bem, a esperança da terceira via é o Mourão até 2022. O Mourão começou a dar entrevista, e já são várias entrevistas que o Mourão começou a dar, falando, ah, o Bolsonaro não me chama mais para as reuniões. O Bolsonaro não me chama para nada. Olha, é muito triste, eu estou sendo excluído de tudo. Muita gente pensa, ah, que babaca, o Mourão está ali sendo excluído. Oh, o Mourão se humilhando para o Bolsonaro. Eu vi muita gente de esquerda comentando, oh, o Mourão se humilhando para o Bolsonaro. Não, não, o Mourão está se descolando do Bolsonaro para falar, oh, toda essa desgraça que está acontecendo, eu estou fora. Eu não sei de nada, é do Bolsonaro. Ah, estão morrendo tantas pessoas, roubaram na vacina, não quiseram comprar. O Mourão fala o quê? Eu não participei de nada, eu não sou nem chamado. Aí parece que ele está se humilhando para o Bolsonaro, mas, na verdade, ele está se descolando. A própria esquerda ajuda a divulgar a versão do Mourão. Porque, daqui a pouco, a terceira via começa a falar impeachment de Bolsonaro, já tem escândalo para isso. E aí, você pode até falar, ah, o Arthur Lira não quer, o Arthur Lira não quer. Chega um momento em que a onda é muito grande, o Arthur Lira ou ele surfa a onda, ou a onda engole ele junto. E aí, porque não adianta, não vai ter Bolsolão, não vai ter Ministério dado, não vai ter nada que salve. Quando a terceira via fala, oh, agora só dá Lula. Não tem outro, com o Bolsonaro na eleição, só dá Lula. A única chance deles é o quê? Falar, oh, tira o Bolsonaro, coloca o Mourão. Para o Mourão fazer um governo tão ruim contra o Bolsonaro, o Mourão vai ter que se esforçar muito. Ou seja, não tem como fazer um governo tão ruim. Então, qualquer coisa que o Mourão faça será muito melhor do que o Bolsonaro. Se o Mourão começar a combater um pouquinho a pandemia, se o Mourão anunciar que comprou algumas vacinas, se o Mourão, ainda mais, anunciar que vai investigar o Bolsonaro, pronto. O Mourão, ele ganha alguma aprovação. Eles não querem o Mourão se reelegendo. O que eles querem é o seguinte, o Mourão, não tendo uma rejeição de 80%, como o Bolsonaro vai chegar até já já, o Bolsonaro tem 66% de desaprovação. Eles querem o Mourão com 50%, a esquerda desaprova. Tá, metade do Brasil não desaprova. É isso que eles querem. Pra quê? Pra chegar na eleição e o Mourão falar, oh, eu vou aqui passar, eu como militar vou passar pra alguém e tô apoiando alguém da terceira via. Mas o PT não. Então, aí, essa é a estratégia deles pra ver se esse candidato, qualquer que seja, eles não sabem ainda quem, em placa. Pra ver se alguém vai, porque ninguém tá indo. O Ciro, faz cinco meses já, ou seja, cinco meses que o Ciro contratou o João Santana a peso de ouro. 250 mil reais por mês tá ganhando o marqueteiro do Ciro. Quer dizer, cinco parcelas de 250 mil, já ganhou 1 milhão e 250 mil reais. O Ciro tinha 6%, agora ele tem 7%. É isso. Tem pesquisa que ele tá com 4% ainda. Tem pesquisa que saiu essa semana, semana passada, que ele tá com 6% de novo. 1 milhão e 250 mil reais por marqueteiro pra você subir zero nas pesquisas. Ou 1%, você não sai nem na margem de erro. Ruim, 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 péssimo. Não decola. Aí o Dória, o Dória tenta, tenta. O pessoal da Lava Jato, o Dória e a Lava Jato eram assim. O Dória chegou a chamar o Moro em 2016, antes do impeachment da Dilma. Chegou do golpe, né? Chegou a chamar o Moro pra irem, foram juntos a Nova York. Foram, inclusive, com o Rocha Louris, o homem da mala do Temer. O Dória e o Moro eram assim. O Lídio, a empresa do Dória, o Lídio é uma empresa bilionária que capta recursos de várias empresas também bilionárias. O Lídio patrocinou dezenas de eventos do Moro. Era assim. O Lava Jato está completamente contra o Dória. Rachou. Eu não sei o que aconteceu, mas eles racharam. Então, quer dizer, não tem consenso pra um nome de terceira via. Eles vão ter que, primeiro, achar o nome. Segundo, conseguir criar uma onda tão grande que faça com que até o Arthur Lira entre nessa onda pra tentar surfar, pra tentar, pelo menos, mitigar os danos que ele vai ter pra ir. Quando o Arthur Lira pensar, peraí, tem chance de eu nem me reeleger deputado ano que vem? Aí, se precisar de impeachment, ele faz. Então, tem que ser uma onda muito grande contra o Bolsonaro. Claro, isso já tá fazendo a grande mídia. Nós todos estamos, todos nós estamos contra o Bolsonaro, né? E aí, esse é parte do plano. E o terceiro é o Morão fazer um governo minimamente decente pra que não tenha uma rejeição muito grande, pra que ele possa apoiar alguém. Só tem um problema aí. Esse pessoal é burro. A elite do Brasil é muito burra. O Brasil não estaria vivendo essa crise. Seriam todos muito... Você acha que o Donald Itaú hoje estaria mais ou menos rico se não tivesse o golpe? Claro que estaria mais rico. Não teria essa crise toda aí. A crise fez... Ah, o banco bateu recorde de lucro, mas depois... O desinvestimento nas outras áreas que eles investem foi muito grande. Um monte de empresa de babaca que se achava elite e não era. Falava, ei, contra a Dilma, contra o PT, agora tá tudo quebrado. O dono do Madeira aí quebrando, falindo. É isso. Agora, carro de som aqui, palhoça, cidade que deu 70% dos votos ao diabo. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. Portanto, despreparo, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta. É Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. 4 mil motos por dia e a conta vai aumentando. Enquanto a nossa economia também vai desmoronando. O desemprego só aumenta e o Bolsonaro é o culpado. O carinho, o feijão e a roda. Tá aqui, rodou lá por 4 horas em Palhoça. Então, ó, um monte de bolsominion essa semana. Teve que escutar umas verdades. Quem quiser ajudar, embaixo do vídeo, botão seja membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay e deixo as minhas outras redes. Aproveita e comenta aí qual a sua opinião sobre derrubar o Bolsonaro. Falou!